Oi gente, bom dia, a gente está indo para a escola agora. Aí eu resolvi filmar um pouquinho para vocês. Fala bom dia lá dentro. Bom dia. Bom dia. Seis anos já. Pelo visto. Não tem. É o meu professor? É mesmo, é o meu fio. Tem que tirar isso. É. Tem que tirar isso. Caralho, caralho, caralho. Caralho, caralho, caralho. Acabei de chegar, já deixei a lavina na escola. Hoje eu vou dar uma ajeitada na casa. Hoje é sexta-feira. Então, vou dar uma ajeitadinha na casa, que no final de semana eu saí. E vou lavar a roupa também. E vou resolver gravar pra você. Só quem tá aqui no sofá, eu aguento um negócio desse. Ele fica aqui, ele quer ficar aqui o tempo todo. Mas tem que tá tocando ele aqui e levando ele pra lá. Fica aqui. Ele quer ficar junto com a gente. Agora eu vou ajeitar aqui tudo. Aí eu vou gravando pra você. A bagunça. Essa daqui é o meu tripé. O meu tripé improvisado que eu fiz. Olha como é que tá a bagunça. Olha só como é que tá suja. Olha só a baguncinha que tá aqui na pia. Vou arrumar tudinho. Vou mostrando pra você. Olha só a bagunça. Olha só a bagunça. Olha só a bagunça. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto